Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. O tema de hoje é hipnose. Quando se fala em hipnose, algumas pessoas ficam fascinadas, outras curiosas, assustadas, com medo. Enfim, sempre a hipnose desperta o sentido do mistério. E para desvendar esse mistério, estamos aqui com uma pessoa que entende tudo e que faz muita coisa interessante com a hipnose. Fábio Poentes, tudo bom, Fábio? Tudo bem, Mauro. Prazer imenso ter você aqui. Obrigado pelo convite. Realmente, como você falou, a hipnose ainda tem aquele fascínio do mistério, da escuridão. Porque ela mexe com algo... Por exemplo, você sabe onde a hipnose funciona. Agora, como funciona, não se sabe. O que é a hipnose? No que consiste? A hipnose, eu tento de limitar a função ou diminuir a função de tu crítico. que tu crítico é o que pensa, o que deduz. E eu deixo somente como uma gangorra. Eu deixo o teu indutor. Então, a pessoa com hipnose, ele induz, não deduz. Ele interage, não reage. Então, a pessoa, pra ser hipnotizada, em primeiro lugar, ela tem que aceitar. Ela tem que estar disponível. Ou, mesmo ela tendo uma resistência. Por exemplo, você quer me hipnotizar e eu topo, mas, na verdade, eu não topo muito. Tô receosa. Como é que funciona essa hipnotização? Funciona igual porque eu te canso. Porque você não vai ter o treinamento que eu tenho. Eu tenho um monte de artimanha que te vai desviando. Por exemplo, uma hiperventilação. Te vai respirar rapidamente. Te perturba uma catarse. Aí, tu vai procurando caminhos que você não está conhecendo bem. E aí, te derruba. Mas eu vejo você até fazendo aqui nos bastidores, viu, gente? A coisa é muito rápida, né? É pá, 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 pum. E você vê, e é tão engraçado porque tem gente que tem dúvida. Eu mesma tinha minhas dúvidas. E aí, quando você vê aquilo acontecendo aqui na sua frente, como eu tive a oportunidade de ver e você vai ter aí, todo mundo começa a rir. O riso, eu não sei se é de susto ou de nervoso. De nervoso é um pouco de fantástico, né? Como é que pode um ser humano? Parece uma coisa de mágica. Eu derrubo rapidamente. E de que serve? Então, se você tem um problema, eu te derrubo rapidamente e tendria que solucionar o teu problema com uma terapia breve. Aí dá resultado. Há um fenômeno que se chama muito em igrejas evangélicas, que se chama fanerose, que os pastores fazem, põem a mão assim e a turma vai caindo. Caiu, e... Tem que ter um objetivo. É um show. Mas não é... A nível terapêutico não serve para nada. Então, é isso que também é outra coisa que normalmente, ou até que eu já tinha visto o seu trabalho, e a gente vê como uma forma de entretenimento. E aqui eu queria mostrar que esse teu trabalho sempre tem um objetivo, né? Além do entretenimento, que é uma cura, ajudar as pessoas na forma que elas precisam, que são várias as formas que a gente precisa, não é? Porque uma coisa interessante, a hipnose não cura nada. Ela adia o sintoma. Uma cáries, por exemplo, é uma doença. O sintoma é a dor. Eu trabalho sobre a dor, mas não sobre a cáries. Então, é o que nós ensinamos ao paciente a trabalhar interdisciplinarmente. E, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia com um corte de bisturi, né? Uma cirurgia realmente vai abrir e eu não posso ter uma anestesia. E realmente, você hipnotiza e a pessoa pode operar como se ela tivesse sido anestesiada. Não somente você elimina a dor, senão que visualmente você põe uma isquemia como se tivesse dado anestésico. A região fica branca, a sangue some da região. É como um computador. Eu programo o que eu quero. Quanto tempo você trabalha com isso? 51 anos, mais ou menos. Nossa! Eu comecei com 11 anos brincando com lagartixas e com galinhas. E como é que você descobriu isso? Sozinho, eu fui criando um colégio de jesuitas. E jesuitas, dentro de la curia, é um grupo muito avançado. Eu tinha muita curiosidade. Eu peguei o livro e comecei a ler. Eu era meio diferente. E o pai falou, vá lendo estes livros que te vão seguir. Te vão servir. E me serviram até agora. E a partir desse momento você começou a fazer isso? Começou realmente com um companheiro nosso. Nós éramos escoteiros. E um dos meus companheiros cortou o dedo com o machado e comecei a perder muita sangue. E ele começou a chorar. E eu perguntei para ele, está doendo? Falou, não, não doi. Digo, por que chorar então? Porque estou perdendo muita sangue. Em casa, temos no quintal uma torneira que está estragada. E quando a torneira perde muita água, ficamos sem água na caixa. Eu, sim, querendo pegar a analogia dele, que hoje é uma das técnicas mais avançadas de hipnose, que é hipnose com metáfora. Digo, então vamos fechar essa torneira. Fui o primeiro encanador terapêutico da história. Ô, Fábio, eu sei que o seu trabalho é de extrema importância, né? E sei também que tem o lado, como já tinha falado antes, do entretenimento. E acho que até esse entretenimento é usado como uma analogia, não é? Que você faz brincando, mostrando para a pessoa o que ela pode fazer de uma forma mais séria. Eu queria que você fizesse alguma coisa aqui comigo para quem está em casa poder assistir. Como não? Eu, particularmente, sempre tive medo dessa coisa de hipnose. Claro, porque todo mundo tem medo das coisas que não conhece. E depois que a pessoa ganha confiança também, né? Eu acho que ela pode fazer... Algumas vezes desconhece da capacidade que eu não tenho. Este que eu tomo assim, por favor. Aí me interessa, primeiro que nada, a percepção do paciente. Primeiro, para eu me curar, eu preciso saber o que eu tenho, é isso? E como tem, claro. Como é isso? Como é? Porque muitas vezes a gente sente alguma coisa e não sabe nem definir o que está sentindo aí. Por exemplo, outro dia chegou um rapaz gago e falou para mim no consultório, eu quero ficar sem gaguejar com hipnose. Deixe mudo, mudo gaguejar. É, a gente tem que dizer exatamente o que a gente quer. Quantas bolinhas você tem aí? Duas. Como sabe que tem duas? Estou vendo. Mas, se mostro para nosso público, não vem nenhuma. E aqui vejo somente uma porque está por uma, verdade? Então, temos três ou mais pontos de vista diferentes da mesma realidade. Cruzei os dedos de cá. Agora, vamos mudar tua percepção. Fecha seus olhos, por favor. Quanta bolinha tem? Duas. como sabe que tem duas? Eu estou sentindo. Então, qual é a tua realidade? O que você sente ou o que você enxerga? Depende do momento? Exatamente. Então, eu posso modificar esse momento. Depende do momento. Então, se for uma pessoa que tem uma dor porque perdeu um ser querido, um luto, uma perda, você pode reestruturar isso, resignificar. Quantas sessões a pessoa precisa, em média? Lógico que cada pessoa para uma cura desse tipo. Eu ensino a pessoa a entrar na auto-hipnose. Quem é a única pessoa que te atura 24 horas por dia? Infelizmente, isso é jovem. Então, você vai aprender a aturar a maioria. Então, dessa maneira, você aprende a controlar a palavra terapêutica na hipnose. Não é cura, é controle. Você vai ter controle de suas emoções, vai ter controle de seu impulso, controle de seus medos, controle de sua ansiedade. E a palavra controle é muito mais poderosa que a palavra cura. Mas você estudou alguma coisa além disso, de pesquisa e tudo mais, como psicologia e tudo mais? Porque você precisa ter um entendimento do ser humano até para saber o que ele quer. Fui aproveitando na vida, fui pegando essas técnicas de psicologia do dia a dia que sirvem a nível de consultório. quase ninguém sabe especificamente o que ele quer. Se uma pessoa obesa quer perder 20 quilos com hipnose, é fácil. Você amputa as pernas e perde 20 quilos. Agora, se ele quer ficar elegante, é outro papo diferente. Uma pessoa que tem... Até que ser objetivo com os nossos pedidos. Super objetivo. Afirmativo e positivo. A gente deve pedir o objetivo final e não o meio. É através disso ou eu quero isso. Não, eu quero isso não importa. Você vê o resultado, não vê o processo. O que estraga o nosso dia a dia é o processo. E se não, já estou lá. A gente consegue tudo o que a gente quer de verdade? Pode ficar bem, um pouquinho. Afasta o oito dos pés. Assim. Aí está. Estica o braço. Você vai virar para a direita o máximo que você puder. Para a direita. Se não encher os pés. Vira então. Um, dois, três. O máximo que você puder. Olha a tua mão direita. O máximo que você puder. Chegou até a maçaneta da porta lá? Tá. Então desvira. Baixe o braço, por favor. A pergunta minha é por que não chegou ao final daquele quadro que tem peixes lá? Porque eu senti que o pé começou a sair do lugar. Porque se eu for... um monte de desculpa que não existia essa desculpa. Somente tem um objetivo novo e você foi. Então você parou aqui por comodidade, por conforto, não porque seja a tua finalidade. Não é, gente. Você já colocou o empecilho. É, por aqui está bom porque eu acho que... ele não começa a poder me desculpa. Se você tem um objetivo, fica muito mais fácil. Então o objetivo, porque assim, a gente tem a tendência de querer colocar degraus. Então, sei lá, é o que eu vejo comigo como a maior parte das pessoas. Então a gente pede, olha, meu Deus, se não der pra você me dar aquilo que realmente eu quero, se você me der um pouquinho, tá bom, não é isso? Claro, mas nós temos alunos que não foram nessa escola tua. Por exemplo, o Santo Dumont. para ele falaram que nada podia voar, voar, nada que fosse mais pesado que voar e ele não escutou aquilo e voou. O fato de você usar muito o teu crítico, que é a hipnose que elimina o crítico, a gente se inhibe, a gente ensina irreverência. E daí? E daí? Agora por quê? Então, quando a pessoa tem um pouco mais de irreverência, ele perde medo. E eu acho que a única pessoa poderosa é aquele que não tem medo de nada. Se você é irreverente e brinca com tus medos, você vai ser de tua vida a dia, do teu dia a dia muito mais feliz. Gente, você tem muitas aulas realmente para dar para a gente, mas assim, além disso, tem cursos, né? Temos cursos. Como é que as pessoas podem saber ou entrar em contato com esses cursos que eu mesma quero fazer? Entre no site www.fabiopentes.com.br E outra coisa que eu queria te perguntar antes da gente... Eu tenho aqui uns convidados, mas eu queria saber qual o risco, por exemplo, de uma pessoa que se submete à hipnose porque você sabe, né? Você sabe que muita gente que a gente convidou aqui ficou com medo. O risco da hipnose, ou seja, a hipnose não dá risco nenhum. Não tem risco da pessoa ir e não voltar. É que dá risco ao hipnólogo. Então, o que pode acontecer e no hipnólogo que não é muito sério ou que não dá conta do recado, o que você quer dizer com isso? Sim, assim como há prédios feitos por engenheiros com o CREA e têm caído os prédios por mal uso, há médicos que têm conselho de medicina e cometem erros, também hipnose não comete erros. Então pode acontecer. Há hipnose química, Dormonide, Midazolam, que te deixam drogado, você não se lembra de nada, provoca aminésia e o cara pode abusar de você. Aqui se conhece como Boa Noite Cinderela, por exemplo. Ô, Fábio, agora a gente vai chamar um convidado aqui, o Guilherme, para você fazer uma experiência. Você escolhe o que você quer fazer com ele, surpresa total. Vamos lá. Guilherme, vem com a gente. Tudo bem, Guilherme? Bom. Oi. Tudo bom? Bem. E aí? Primeiro você conversa com ele. Claro, eu tenho que criar um raporte. Tudo bem contigo? Claro. Coloca a mão assim, por favor, para frente. Olha cá fixamente. Quando eu disser 10, você vai tentar soltar e não vai conseguir. Correto. Um. Olha fixamente. Dois. O braço bem esticado. Três. O dedo bem colado. Quatro. Travado. Cinco. Seis. Bem colado. Sete. Oito. Bem grudado. Nove. Dez. Bem colado. Tenta soltar e não consiga. Tenta 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 e solta. Um, dois, três, solta. Bem dormido. Bem dormido. Profundamente dormindo. Bem solto o braço. Bem pesado. Bem pesado. Este estado que está ele, de auto hipnose. Ele não escuta o que a gente está falando. Escuta, escuta, mas está longe. Quinze minutos assim equivale a duas horas de sono. Tudo bem? Está bom? Não. Fica em pé. Assim. Junta os pés bem juntinhos. Olha fixamente o meu dedo aqui. Quanto mais perto da tua testa, mais se vai ficar nas tuas pálpebras, o ser mais profundo e começa a cair para trás. O ser bem profundo. Um, dois, três. Bem dormido. Bem dormido. Vai caindo devagarinho no chão. Vai caindo. Toma a música colada. Aqui não solta con nada, Guilherme. Ven colada, irmão. Ven colada. Um. Cuida, três vai acordar. Vamos ficar bem colada. Não solta. Dois. Tres. Ven colada. Tu vem, Guilherme. Ajá. Você mora onde, eh? De la Matalela. Está acordado ou está dormido? Acordado. Tenta ficar em pé, por favor. Está acordado ou está dormido? Acordado. Mano solta aí. Levanta este braço. Fecha a mão. Abre a mão. Fecha a boca. Abre a boca. Mexe a tua cabeça, direita e esquerda. Ele controla todo o corpo. Menos aqui. Aqui controlo eu. Perfeito. Senta aqui, Guilherme. Muitas pessoas dizem, meu marido quer deixar de beber. Não é amor? O cara diz, é. Eu não quero deixar de beber. Ela quer que ele dê. Ela quer que ele dê. Eu tenho que negociar muito profundo com o inconsciente dele para que aceita que ele quer sem querer. Então, assim, a hipnose precisa da aceitação de quem está sendo hipnotizado. Ou não? Ou você consegue? Segundo, você quer. Mesmo que a pessoa não queira. Segundo, vamos supor que não querem ser hipnotizado, porque tem medo de criança, sei lá. Mas precisa passar por anestesia hipnótica porque sufre de choque anafilático. Por exemplo, na área criminal, como é que funciona? Porque aí você vai desvendar mistérios. Mistérios não, porque não é um mistério. Existe ali uma coisa só que ninguém sabe. Mas na área criminal, a hipnose se serve a nível de inquérito policial, não judicial. Vamos supor, vou assaltar ele, tá? E coloco uma pistola aqui. O cara não olha para mim, olha a pistola. Vê esta mão minha que está mexendo aqui, não vê também? Então, essa visão periférica eu recupero com a hipnose. Agora, outra coisa, a depressão, a síndrome de pânico são doenças super comuns hoje em dia. Como é que é feito esse trabalho? A síndrome de pânico eu tenho um bom sucesso. Em depressão, não muito. Porque há depressões que dependem de elementos externos. Agora, no caso da síndrome de pânico, normalmente, por que a pessoa começa com a síndrome e como é que ela pode acabar com isso, com a hipnose? Porque aprende a controlar. Vamos supor, se você pudesse medir tua ansiedade zero nada, 10 estourando, a maior ansiedade que você já teve, em quanto estaria agora a tua ansiedade, neste momento? Cinco mil e seis. Tá, tá alto. Tá tudo bem contigo? Bem dormido. Aí relaxa e fica tranquilo relaxado. Um, dois, três, dois, três. Em quanto está a tua ansiedade agora? Dois. Entendeu? E isso a pessoa aprende, por exemplo. Aprende, claro. E você vai tratar e você ensina para que ela faça sozinha em casa. E faça automaticamente. Já aprende automaticamente. É como uma panela de pressão. Se tiver pressão, soltou, nivelou e está de novo. Fábio, tem muita gente que tem vontade de parar, principalmente parar de fumar, principalmente hoje em dia, que o cigarro é totalmente marginalizado. Não se pode fumar em lugar nenhum. A pessoa que fuma é sempre vista assim. Eu acho que até para trabalho. Um erro na programação de nosso biocomputador pode não dar resultado. Você falou parar de fumar. O negócio é deixar de fumar, que é diferente. Mas eu tenho que trabalhar, no fumo, eu tenho que trabalhar com três patamares. Dependência emocional, que é o hábito. Sim. A dependência emocional e a dependência química, que é de... Necesito a nicotina para o meu dia a dia, se não fico com abstinência. Eu tenho, com o cigarro, tenho um 84% de sucesso. 84%. Mas tenho que trabalhar com os três patamares. Agora, outra coisa importante que eu queria... A gente sempre fala de trabalhar com a mente. O quanto a hipnose pode ser efetiva, pode funcionar numa coisa, por exemplo, uma hipertensão arterial. Como é que funciona isso? A pressão arterial tua depende, pronto, ou que você come muita sal, que é físico, ou que está muito ansioso, que é emocional. Vamos supor, uma pessoa que queima o braço, é uma coisa totalmente fisiológica. Mas aí começa a esconder o braço de vergonha e ficou psicológico. Então, o que é psicológico vira fisiológico e o que é fisiológico vira psicológico. Então, eu não posso evitar isso. Tô que usar tudo em conjunto. Nós somos totalmente ligados. Uma coisa não desloca da outra. O melhor remédio para a depressão é um vidro deslachante em jejum. Enquanto o cara tá com diarreia no banheiro, não tá depressivo. É, quando o problema desfoca, né? E é você pensar também, você tá sofrendo por uma coisa. Qualquer coisa pior que aconteça, aquele problema ainda existe. Bom, agora a gente tem uma pessoa que trabalha com o corpo, portanto, também com a mente, que é o Jefferson, que vem aqui para fazer uma experiência com você. Tudo bom, Jefferson? Obrigada por ter ouvido, viu? Coloca a mão assim, por favor, Jefferson. Olha fixamente aqui os dedos. Imagina que eu instalo um parafuso aqui. Dá pra imaginar um parafuso? Sim. Quando eu dou estímulo, os dedos obedecem ao parafuso. E você interage, não reage, não consiga reagir. E se aperto mais, aterrajo. E se é o contrário, tende a fechar ou tende a abrir? Abrir. Abrir. Então, se eu instalei um parafuso aqui, ele sabe o que é parafuso. E aí, como tal. Assim como instalei um parafuso aqui, posso instalar, no caso de fumo, no caso de obesidade, um freio de mão. Então, toda vez que ele tem impulso, ele freia e baixa. Por exemplo, te sienta mais na beirada da cadeira, por favor. Quer dizer que o nosso inconsciente entende mais imagem do que palavra? Claro. E o que eu falo não interessa. Interessa como eu falo. Gente, a coisa é muito mais profunda. Do que a gente imagina. Não há coisa mais terrorífica no Brasil que a canção de Ninar nossa. O bicho te vai pegar, o bicho te vai pegar, o boi da cara preta. O cara dorme. Durme por quê? Porque ele sente o acalanto da mãe. Agora, se essa criança tem... A intenção, né? A intenção de carinho. Se essa criança tem arriba de seis anos, não durme com aquela canção de Ninar. Porque quem vai dormir com o bicho da cara preta, o pai tá na rosa, a mãe viajou, o cara tá sozinho ali. Então, se eu começo a falar com ele que o tom de voz é muito importante na hipnose, ele fica, digamos, mais desligado porque o acalanto leva a entrar na hipnose. Se eu pilotizo ele, para que seja feliz. Essa é boa, hein? Que felicidade. Cada um tem sua persuasão diferente. Como as bolinhas que ela atua, eram uma ou duas bolinhas. Então, que felicidade pra você? Ganhar na Mega Sena seria muito feliz. Dinheiro. Muito bem. Você ganha a Mega Sena, fica feliz. Aí, de tanta felicidade, o teu coração não aguanta, estoura. Você morre e a viúva fica rica. Dinheiro. Você vai ser muito feliz assim, não? Não. Então, o que você quer é desfrutar do dinheiro na Mega Sena, não? Nossa, a gente tem que ser bem específico, né? É que é com computador. Eu não posso colocar seis cedilhas ou ser como uma diferente. Você vai ser feliz como quando ganhou aquela bicicleta ou como quando deu o primeiro beijo na praia. Então, se a gente pede alguma coisa, tem que ser... Tem que ser um referencial que tem. Clicar minimamente. Se eu vier anestesiar o braço dele pra ir na cirurgia, tá? Hipnotiza e bom. O teu braço fica totalmente anestesiado, como se você enterrasse o braço na neve por meia hora. Aí o cirurgião corta e ele grita. Aí tem hipnotiza e não vou dizer, Bom, Jefferson, agora o teu braço ficou enterrado na neve duas horas e meia. Corta e ele volta a gritar de dor. A pergunta, ele tá hipnotizado? Está. E por que grita de dor cada vez que cortamos? Porque eu progamei mal. Você já enterrou o braço na neve alguma vez? No gelo, sim. Na fisioterapia a gente trabalha com a crioterapia, então a gente tem a sensibilidade, né? Tem que testar antes da gente... Antes de testar no paciente, a gente testa na gente. Então eu sei como é que fica. Então você conhece? Sim. Tá, ele conhece. Mas geralmente quase ninguém. Acá não temos neve. É, nós enterrei o braço na neve. Não temos neve, quer dizer, não há como saber que fica anestesiado. Aqui tem que ser eu, procurar um referencial que ele tem aqui de anestesia. Quer dizer, teu braço vai ficar anestesiado como aquela vez, Jefferson, que você sentou em cima da mão e ela ficou formigueando, te lembra? Sim. Aí vem se formigueu pro braço. Então, é difícil uma pessoa alcançar alguma coisa que ela nunca teve? Eu nunca tive uma Ferrari, mais cedo que uma Ferrari. A sensação, eu me posso imaginar a sensação de uma Ferrari. Então, assim, é muito importante que você tenha a coisa pra imaginar, né? Você tenha... Visualize você com... Tudo bem, mas cuidado, não vamos cair no erro do pensamento positivo. Pensamento positivo, para mim, não serve para nada. Eu prefiro o pensamento negativo dele, mais forte que positivo. Um exemplo. Já que você falou da Megacena. Sim. Você jogou. Não, agora não. Então, esse é o pensamento positivo. Para que serve? Para nada. Então, para terminar, encosta aí para trás. Encosta? Sim. Cruza a perna em quatro, se puder. Coloca a mão aqui atrás. Encontra para trás. Olhando o teto. A imagem é muito importante. Olhe o teto. E fala olhando o teto. Tô ferrado. Tô ferrado. E por que rir se tá ferrado? Porque a postura não é de ferrado. A mente dele respeita mais a atitude e postura que a palavra dele. Então, Fábio, outro ponto importante para a pessoa alcançar o que ela quer, é ela ter uma postura física daquilo que ela quer alcançar. Porque se ela se posiciona como uma pessoa derrotada, ela não vai alcançar onde ela pretende chegar. A postura está definindo o estado dele. Por mais que ele diga, estou deprimido ou estou ferrado assim, a postura diz que não. Descruza a perna, por favor. Vem com a mão assim para frente. Aqui, junta a mão entre o joelho, aperta aí, olha a punta dos pés e fala com entusiasmo aí. Tô contente. Tô contente. Mas não fica contente assim, verdade? Com a postura não é de contente. Olha, Fábio, o papo é muito interessante. Tudo isso, a gente precisa estudar realmente para ajudar a nossa vida, né? Todos nós, não é? Quem está mais isso ou mais aquilo, quem está mais feliz para descobrir, aproveitar daquele repertório, né? Daquela referência para usar para o dia a dia, não é isso? Há um poeta que dizia, às vezes o erronoso é que sentimos quando tínhamos que pensar ou que pensamos quando tínhamos que sentir, entendeu? Eu penso que, que é o que você quer? Primeira coisa, como o síndrome do Coyota, que é o que quer pegar o papalegua. Ele tem três comportamentos que são muito interessantes. Primeira coisa, ele sabe especificamente o que quer pegar o papalegua, aquele papalegua, não é outro. Segundo, como ele não atinge o papalegua pela velocidade do papalegua, ele substitui essa deficiência dele a través de uma criatividade, uma logística. Lógicamente que se ele pega o papalegua, o desenho acaba. O que faz o desenhista? Sacanea ele e sempre perde, cai, mas ele tem uma terceira postura que é maravilhosa, que é a persistência. Está vendo aí? Olha, agora eu tenho um presente aqui para você da Copenhagen, copenhagen.com.br. Eu tenho certeza que esse chocolate é do gosto de todo mundo, não é? Eu entro na auto-hipnose e digo, isso não engorda e fico feliz da vida. Mas isso não engorda. O que você come com prazer não engorda. É para você que está aí, entra no site. Posso fazer uma pequena demonstração contigo? Sim. Estica a mão assim, por favor. Olha este dedo aqui assim. Imagina que você coloca aqui o significado de felicidade para você. É que a minha felicidade são algumas coisas, não é uma coisa só. Então coloca aí essas algumas coisas todas juntas aqui. Aham. Está vendo a felicidade aí? Sim. E aí? Está vendo? Sim. E aí, está vendo? Sim. Estica bem. Está vendo ainda aí? Agora flexiona o seu braço um pouquinho. Continua vendo a felicidade aí? Continua vendo aí? Sim. Agora eu quero que você deite a sua felicidade em cima da sua nariz assim. deita e aperta bem assim. Enxerga a sua felicidade agora? Não. Essa felicidade. Quanto mais perto você está, menos enxerga. Durma com um barulho desse. Obrigado, Moura. Muito obrigada. Às vezes a gente tem que enxergar quando ela está perto, senão você vai estar sempre buscando. Bom, beijão para você, viu, Fábio? Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que tem muitas coisas para desvendar que não é... Não, eu não falei tudo para você. Não é um tempo de programa. Se você me convida de novo. Sim, lógico. A gente tem muito para conversar. Beijão para você. Espero que para você tenha sido tão prazeroso como foi aqui para mim. Beijão. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti